Cabo Azor E já me pronto songe Naquela vale, na fuma vale, mulher a garimitiana Naquela vale, na fuma vale, mulher a garimitiana Mácona nicolega mpeconi, mulher a mpanaca E da nicolega mpeconi, mulher a mpanaca Mácona nicolega mpeconi, mulher a mpanaca Mácona nicolega mpeconi, mulher a mpanaca E da nicolega mpeconi, mulher a mpanaca Mácona nicolega Mácona nicolega mpeconi, mulher a mpanaca 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 Amém. 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 Amém.